Meu Deus, esse tubarão é um megalodon? Ele existe de verdade? Imagina dar de cara com um tubarão desse tamanho. Ele poderia facilmente engolir você e mais 15 pessoas. Bom galera, o temido megalodon já foi extinto há milhões de anos. Mas e se ele ainda estivesse vivo? Será que nós humanos estaríamos vivos? É isso que vamos mostrar no vídeo de hoje. E se o megalodon não fosse extinto? E pra quem gosta de tubarão, vamos te apresentar agora o Surfshark. E fica tranquilo que esse não vai te atacar, e sim te proteger. Surfshark é simplesmente uma das melhores VPNs do mercado. E com ele é possível navegar na internet protegido de simplesmente tudo. Seus dados, seus rastros ficam em sigilo total. Aqui no canal precisamos entrar em vários tipos de sites pra conseguir as informações pra vocês. Afinal, falamos de tudo, né? E se não fosse a VPN Surfshark, toda a nossa pesquisa aqui estaria desprotegida. E vai saber o que poderia acontecer, né? Sem contar também que existem sites que o nosso IP brasileiro não tem acesso. Como por exemplo, sites de notícias, matérias e estudos que estão hospedados em outros países. Como por exemplo a China e a Rússia. E com o VPN Surfshark, podemos alterar a nossa localização virtual com apenas um clique. E assim a gente consegue acessar qualquer site de maneira segura e protegida. E também encontrar os melhores conteúdos pra vocês em qualquer lugar do mundo. Nós usamos no computador, mas ele funciona em qualquer dispositivo. Seja celular, computador, Playstation e Xbox. E ainda tem outros recursos como antivírus, pesquisa segura e sem rastro na internet. E o alert que avisa você caso algum dado seu seja vazado. Tudo isso graças ao Surfshark One. O pacote de conta única que contém tudo isso. E olhem só, pra vocês começarem já, deixamos um link na descrição com um detalhe especial. Através do link ou usando o código que está aqui na tela, você ganha 83% de desconto. Na sua inscrição e também ganha 3 meses grátis. Além de terem também uma garantia de reembolso de 30 dias. Então tá esperando o quê? Aproveite aí agora uma das melhores VPNs que existem. O Surfshark. Pra quem não sabe, não conhece ou não assistiu nenhum vídeo do canal Você Sabia, o Megalodon era um gigantesco tubarão pré-histórico que nadava pelos oceanos por volta de 3 a 22 milhões de anos atrás. Ele não viveu junto com os dinossauros, surgindo assim muito tempo depois da extinção deles. Ele viveu por praticamente todos os oceanos do planeta, mas ele era mais encontrado nas regiões tropicais de águas quentes. Ele não era bobo, né? Tinha cerca de 10 a 18 metros de comprimento, e a ponto de comparação, os grandes tubarões brancos de hoje em dia medem cerca de 5 metros de comprimento. E segundo alguns estudos, ele possuía esse grande tamanho por causa de algo que é conhecido como endotermia. Você sabe o que é isso? A endotermia é basicamente a capacidade de utilizar o metabolismo para manter o corpo com temperaturas mais elevadas e constantes. Então por ser um tubarão branco, só que mais gigante, mais agressivo e com mais fome, eles eram os animais predominantes dos oceanos naquela época. E estavam praticamente no topo da cadeia alimentar, se alimentando de tudo que passava pela frente que era grande. Desde grandes peixes, golfinhos, baleias... E até mesmo outros tubarões. E seu nome científico, pra quem não sabe, é Otodus megalodon, que vem do grego e significa dentes grandes. Pois seus dentes mediam cerca de 18 centímetros de comprimento. Cada... Uma lapa dessa tamanho, assim ó. E isso, galera, pode facilmente cortar ou até mesmo quebrar toda a estrutura óssea de um animal por dentro. Por isso que contra o megalodon, naquela época, não tinha pra ninguém. E sabe quantos anos o megalodon podia viver? Segundo alguns estudos, ele podia viver entre 88 a 100 anos. Caramba, eu não sabia. Só que como muitos de vocês sabem, o megalodon, mesmo tendo todas essas características, infelizmente acabou deixando de existir. Ele desapareceu aqui da Terra há cerca de 3.6 milhões de anos. Então, segundo estudos e dados científicos, o megalodon não existe mais. Ele já se foi há um bom tempo. Tá, mas eu tenho uma pergunta. E se o megalodon não fosse extinto e ele existisse até hoje? A gente iria nadar aí no mar e dar de cara com eles? Calma aí que a gente vai te explicar. Bom, galera, como a gente não vivia junto com o megalodon, tudo que vamos falar aqui são teorias. Até porque ninguém encontrou um megalodon vivo pra poder chegar nessas conclusões atuais. Mas naquela época, quando ainda era vivo, estimam-se que o megalodon comia cerca de uma tonelada de comida por dia. Calculando que eles comem uma tonelada de comida por dia, quer dizer que também eles poderiam comer 16 humanos de uma só vez. Levando em conta que a média de peso humano é de 62 quilos. A ponto de comparação, a baleia, que é um mamífero que existe hoje em dia, o maior animal do mundo, come até 3 toneladas de peixes por dia. Só que a maioria dessas coisas que a baleia come são coisas pequenas, né? perto do seu tamanho. A diferença é que o megalodon, ele comia coisas grandes no oceano. E é por isso então que se existissem megalodons por aí, a maioria dos peixes grandes iriam simplesmente sumir ou virar a comida deles. Se eles existissem agora, teriam tamanho e força suficiente para derrubar muitas embarcações, como barcos pesqueiros, por exemplo. Podendo assim derrubar facilmente qualquer barco ou navio de pequeno porte. Como a temperatura dos oceanos está aumentando, isso faria com que os megalodons prosperassem e se reproduzissem mais. Em outras palavras, teriam mais megalodons ainda espalhados por aí. Isso faria com que os oceanos ficariam cada vez mais cheios desses predadores gigantes. Isso poderia até mesmo dificultar as operações marítimas, de transportes e tal, e também os trajetos de navios e cruzeiros. Para dar à luz, o megalodon ia até as águas mais mornas e rasas. Então, pensa aí, dar um mergulho em mar aberto poderia ser algo bastante perigoso. Imagina se dar de cara com um megalodon. Dando à luz. Pode ser até um bebê megalodon. Ele vai ter um cômico. 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 Sem contar também que estamos falando de hoje em dia, né? Imagina se eles ainda existissem há 500 anos atrás, por exemplo. Época em que o Brasil foi descoberto. Aí ele vai lá, quebra uma das caravelas que está vindo para o Brasil. Aí o Brasil nunca é descoberto ou, sei lá, demora anos para ser descoberto. Verdade. É uma coisa louca, né? Uma teoria que a gente está criando. Mas se ele existisse junto com o homem, muito provavelmente que ele iria atrapalhar aí em vários projetos humanos. Como, por exemplo, esse exemplo que acabamos de dar no descobrimento dos países aqui da América do Sul. Que antigamente era feito só com navio, né? Só com navio. Barcos e tal. Sem contar que, mano, pensa assim, véi, tem um megalodon na água. Eu não vou. Eu não vou me aventurar uma missão que eu vou ficar meses, tá ligado? Andando por uma direção que eu nem sei onde é. E se encontrar um megalodon ainda, já era. Já era, né? Então, com certeza, galera, muitos povos desistiriam de fazer as suas aventuras pelo mar. De colonização, exploração e tudo mais. Talvez não haveriam trocas culturais e muito menos de conhecimento. E com isso, então, se ele existisse, né? Criando o medo de explorar e tudo mais, isso poderia afetar diretamente no desenvolvimento do ser humano. Mas vamos supor que ele ainda exista. Ele tá vivo e ele tá aqui na Terra. Onde ele estaria morando? Mas vocês têm certeza que ele foi extinto? Será que ele não tá lá no fundo, nas profundezas? Um amigo meu disse que ele tava na Fossa das Marianas. Existem algumas teorias da conspiração na internet que dizem que o Megalodon ainda está por aí, habitando as profundezas mais desconhecidas dos nossos oceanos. Inclusive, dizem até mesmo que o local onde ele está escondido é lá nas Fossas das Marianas, o local mais profundo aqui da Terra. E como é o local mais profundo, ele tá lá, né? Mas, infelizmente, esse seria o último local que ele iria. Pois, como já falamos, eles preferem águas quentes e lá na Fossa das Marianas não tem nada de quente, não. É frio, escuro e pesado, né? Porque a pressão vai bater nele. E tem poucos bichinhos morando lá. Tem poucos, que gênio. Como é que ele vai se alimentar? Por conta de tudo isso que falou e também por conta da água gelada que existe lá, seria quase impossível a sobrevivência de um Megalodon ali na região. Eles viveriam mais próximos das águas costeiras do que das profundezas dos oceanos. Então, por isso, galera, que quando você vê na internet, nossa, Megalodon, Fossa das Marianas, lugar mais profundo, o maior tubarão, ele tá lá, ele existe, faz sentido, mas não faz sentido nenhum, entendeu? Não faz sentido. Sem contar também que existe uma outra coisa que a gente tem que analisar. Se ele existisse, né? Pra aquela galera que fala que ele existe e tudo mais, tá escondido por aí, a gente já teria encontrado vários e vários animais com mordidas que se encaixam com os dentes do Megalodon. Ou até mesmo um esqueleto do Megalodon. Tudo que a gente encontra são apenas fósseis datados de mais de 3, 4 milhões de anos. E sempre só um pedaço, um dente, não sei o quê. Um pedaço da coluna, um pedacinho só. Aí reconstrói o restante. Mas já tá tudo bem velho, né? O que mais temos de provas do Megalodon são os seus dentes. E sabe por quê? Porque o tubarão é um animal que troca de dente. E tem muitos dentes, né? Tem vários dentes. Então é por isso que vários dentes do Megalodon, mesmo datados há não sei quantos milhões de anos, são encontrados por aí. Porque eles produzem muitos dentes. Nós, seres humanos, produzimos dentes apenas duas vezes na vida. Tem os dentes de leite e depois tem os dentes fixos, né? Definitivos. Definitivos. E depois tem hoje, tem as lentes. Aí tem um novo troca de dentes. É, só que não é dente, né? Claro. Já os tubarões trocam os dentes a cada duas semanas. E o do Megalodon é uma lapa desse tamanho. Então é por isso que vários dentes são encontrados por aí. E um Megalodon acaba passando por cerca de 40 mil dentes durante a sua vida. Vai que se existiu só um Megalodon na vida, todos os dentes foram encontrados antes de um. Não é uma afirmação verdadeira, mas faz sentido, tá ligado? Muito mais sentido do que dizer que o Megalodon tá na Fossa das Marianas. Mas não, né, galera? Não existiu só um Megalodon até porque ele não foi criado do nada. Um Megalodon precisa de outro Megalodon pra fazer um outro Megalodon. Mas enfim. Mas então podemos concluir que o Megalodon não existe mais. E se ele existisse, galera, como vocês viram aí, o mundo seria totalmente diferente. Porque se ele existisse, ele iria acabar afetando muitas coisas que acontecem no mar. E que iria acabar sobrando pra gente de alguma forma. Seja por alimento, transporte, né, comunicação, internet, fica debaixo da água, sei lá. Os gás, né, tudo. Exatamente. Como é que os caras iam mergulhar com um Megalodon gigante lá olhando pra você. Sem contar nos animais e tudo que explicamos no vídeo de hoje. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Pode ficar tranquilo, o Megalodon não existe. Se ele existisse, a gente com certeza saberia. E tem outro animal que já tem até roteiro pronto. Qual que é? O que aconteceria se a Titanoboa, a maior cobra do mundo, existisse hoje em dia? Deixa muito like aqui nesse vídeo que se tiver muito like, iremos trazer pra você o vídeo da Titanoboa. Bom, galera, é isso. Ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, envie esse vídeo para um seu amigo, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Então, galera, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí